No último episódio montamos o nosso time para o restante da temporada, trouxemos Vitor Roque, Maurício e Luiz Guilherme. Agora o Vitória tem de fato uma seleção, uma seleção que vai em busca da Libertadores, do Brasileirão, da Copa do Brasil e também do Mundial. Será que é possível? Tamo de volta, chat. Depois de quase uma semana sem vídeo, tamo de volta. Hoje temos muita Copa do Brasil, Libertadores, muita coisa para rolar e você já deixa o like aí porque agora é papum. Lembrando que amanhã, sem falta, amanhã já teremos as enquetes das camisas. Já selecionei, já está tudo prontinho as artes. Então, mano, passe lá no Instagram amanhã, sexta-feira, entre sexta e sábado, vamos começar as enquetes das camisas, as novas camisas que eu devo estrear no Brasileirão, tá? Vai ser só aqui, muito provavelmente contra o Coritiba, primeira rodada, né? E vamos começar hoje contra o Botafogo de Luiz Castro, que agora está no Alnácer na vida real, mas aqui continua no Fogão. Cara, o Muniz está pedindo, né? Vamos voltar com o Muniz aqui, ver se ele rende nesse time aqui com o Luiz Guilherme e o Maurício, né? Enfim, o Maurício se atona para baixo e vai jogar? Ai, Maurício, ai, Maurício, ai, Maurício. Vitor Roque, vamos testar? Vamos testar ali de ponta direita para ver qual é dele? É isso, Fogão em casa, vamos partir para cima deles em busca do bicampeonato da Copa do Brasil. Dale, 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 rubro neco e vai subir na vida real. O Vitória está muito próximo do acesso, eu estou na torcida por vocês, é claro. Eu não me canso de ver o novo Barradão, coisa linda demais, galera. Que isso, cara, ficou sensacional. Agradecer novamente a galera do Pet Gogós, que fizeram o estádio para a gente. Vou deixar as redes sociais deles aí embaixo, na descrição. E, claro, eu estou usando o pet do BMPad, rapaziada. É um pet muito bom, que eu já uso há bastante tempo. Recomendo aí os dois pets para vocês, beleza? Olha só, está lindo demais, cara. Está lindo demais, está lindo demais. Eu vi muito comentário, pô, mas na vida real é impossível fazer essa obra que tu fez. Gente, vamos sonhar. Vamos, daqui é ficção, pô. Até porque eu não sou engenheiro, mano. Eu não sei nem para saber se dá para fazer isso ali na área, se não dá. Enfim, eu não sou, galera, peço desculpa. Vai-se embora para cima dele, chat. Rola lá, pilota. E eu já peço desculpas aí pela falta de vídeo nos últimos dias. Cara, eu vou falar para vocês, mas vai ser mais para frente. É coisa muito boa. E vocês vão curtir junto com o Dedéco. É uma novidade muito grande, cara. Espero dar essa notícia em breve para vocês. Ah, mas, Dedéco, você está botando uma moto carreira e não uma esterliga. Rapaziada, os vídeos de moto carreira já estavam gravados há muito tempo. Então, eu estou basicamente uns quatro dias sem gravar nada. Nossa, Vitor Rago, pensei que ele ia tirar o Adrielso para a merda. Boa, Luiz. Boa, Luiz. Eu esqueci de mudar as camisas. Aí perdeu para o Lucas Fernandes. O jogo é tenso. O jogo é complicado. Luiz Henrique tocou no Matias Segovia. Vem chegando o Everton. Cruzou, Sabino passou. Ah, e o Som? Sabia não. Percebeu o Everton. É uma nova vitória. Um novo barradão. A torcida não para de cantar. Vamos ganhar, nego. Vamos ganhar, nego. Adrielso está chato, hein? Boa, Everton. Vitor Rago carregou. Um, dois. Passou, Adrielso. Agora tu vai mamar. Agora tu vai mamar. Está em choque. Está, está. Você está em choque. É mais um gol dele. Vitor Rago, moleque. Não tem jeito. É o Vitor Rago. Mano, vamos botar uma meta. O novo barradão não pode ter derrota nessa temporada. A gente não vai perder nessa temporada no novo barradão. Não vai, não vai. Que isso? Sossegou. Eu vim de trás, moleque. Não tem jeito. Eles ficaram. Eles ficaram. Eles ficaram em choque. E vão ficar mais ainda, hein? Ah! Ai, caraca. O Vitor Rago é muito acima do nível, mano. Ele é muito acima do nível. Está em choque. Cadê ela? É mais um gol dele. É mais uma atuação épica do Vitor Rago. E se a gente passar, a gente pegar o Vasco, né? Que meteu 4x0 no Grêmio. E o Bahia está chegando na outra chave. Eu quero o Bavino, afinal. Eu quero me vingar, mano. Eu quero me vingar. Aquela final está engasgada até hoje. Ele vai para oito gols. Ele vai bater o recorde de gols de uma única edição de Copa do Brasil. Que deve ser entre 12 e 13 gols. Eu vou dar uma conferida, mas vocês podem falar aqui também. Enfim, o Vitor Roque está aí atrás de todos os recordes possíveis. E ele vai atrás. Ele vai pegar. Eu esqueci de contratar o Garcia, né, rapaziada. Agora é que eu lembrei, mano. Garcia ficou lá no Palmeirão. Não tem problema, cara. Não tem problema. O time está formado. Se embora para cima, jogo de volta do Botafogo. O time mais ou menos misto, né? Milton Santos completamente lotado. O que é isso, moleque? A torcida do Fogão apoia. Mas não vai ter jeito. O rubro negro vai prevalecer no Milton Santos. Vem, Matias Segovia. Aqui não é o Segovinha. Kaká pode apertar. Boa, Kaká. Linda, Kaká. Linda, Kaká. Bolão para Maurício. Mas não tem velocidade. Andrei. Vitor. Cara, ele é muito rápido. Rapaziada. Vocês estão sentindo esse choque também? Não tem jeito, cara. Ele é muito apelou. É muito acima da média. Ele é muito rápido, o chat. Ele é muito rápido. Olha a acabada dele. Carlos. Tchê, tchê. Só no passe de bola. O Sego Botafogo não para de apoiar. Sabe que é difícil. Não tem que meter 3x1 para passar, mano. 3x1. Já era para os caras, né? Agora ele pegou do Rock. Não é para qualquer um, né? Defender um chute do Rock. Agora vai tomar. Ah! Essa bola ia no Rock. Pegou. Mama. Marcação é essa. Ainda bem que a gente fez um golzinho lá, mano. Tamo dentro. Agora, provavelmente, é o Vasco mais um time carioca. É o Vasco. 7x1 no Grêmio. Vai meter o 5x1 no Inter. O Palmeiras meteu 5x1 no Atlético Paranaense. A gente foi a única equipe que não goleou nessa rodada. Nessa fase, na verdade. Mas está aí. Vitória contra a Vasco. Bahia contra a Palmeiras. Eu estou sentindo que vai ser um baví. Mas chegou a hora de estrear na Libertadores. E está ali o Mijaro falando com o Kaique. Porra, para de gracinha. Dá entrevista logo. Quais são as suas chances na fase de grupo? Ah, vai ser muito disputado. Grupo fácil, né? Vamos falar que vai ser muito disputado para valorizar o grupo, né? Os nossos rivais. Até porque se a gente não passar nesse grupo aqui, é sacanagem, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. O Nacional tem um bom time. Mas, pô, bem abaixo do nosso. A glória eterna no novo barradão. Coisa linda de se ver, rapaziada. Está ali a torcida do Uruguai, do Nacional, tomando copo de mijo na cabeça. Com espada. Tudo que te tem direito, né? Mas ficou lindo demais. Eu não me canso de olhar esse novo barradão, mano. Não me canso. Rala lá, pilota. É vitória contra o Nacional. Estreia na Copa Libertadores da América de 2000. Não sei que ano a gente está. Não sei que essa daqui é a nossa quinta temporada. Muito rock. A torcida não para de cantar de a glória nesse início. Que é a glória eterna. E a gente vai buscar a glória eterna. Já botei o time espular porque esse jogo é o mais difícil do grupo. Vital. Tá, aí tu caiu demais, né? Vai ficar em choque. Não tem jeito, mano. É impossível ele ficar um jogo sem marcar. É impossível. O primeiro gol da Libertadores no novo barradão é dele. Tinha que ser dele, rapaziada. A torcida não para de gritar nego, 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 nego. E o Nacional vem chegando pela primeira vez. Vocês sabem que eu não vou conseguir nada, rapaziada. Eu tenho meu time, é muito melhor que o de vocês. Ó. Ó, vai tomar o segundo Vitor Roque. Mano, eu não sei não, mas acho que dá para buscar o recorde do Spencer. Se eu não me engano, eu vou até... Ai, dá uma olhada depois desse vídeo. Record de uma única edição de Libertadores de gols é do Spencer. Ele é o artilheiro máximo também. Acho que 17 gols. 17 ou 14, eu não sei. A gente vai dar uma olhada nisso, mas o Vitor Roque vai atrás de todos os recordes possíveis nessa temporada. Porque dá, mano. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ele toca também, vai. Ele toca também, não é fominha. É 2x0 e a fase de grupo vai ser tranquila. Ó lá. Mais uma assistência dele. Mais uma assistência dele. Que isso? Um gol, duas assistências. Ah, não vai furar o Jailson, o Jailson, o Jailson, o Jailson, o Jailson. Meu Deus do céu. Uma coisa que eu senti, mano, é que o Bruno Rodrigues voltou a jogar muito bem com o Vitor Roque, né? Tem mais liberdade, porque a galera marca mais o Vitor Roque. Mas não tem jeito. Tá em choque? Hein, Cadela? Tá em choque? Sente o bafo do Leão. E também do nosso Mr. Choque. É, mulher. É o Vitor Roque. Moleque, tá muito fácil jogar com o Roque ali, ó. Anny, você vai ter muito trabalho. Você vai botar muito choque nessa temporada, mano. O NM Editor aqui, golaço, hat-trick, o segundo hat-trick dele nessa temporada. Termina e ele vai levar mais uma bola pra casa. Senhor, ele já tem 3 gols. Acho que o recorde são 14x17. Vou dar uma olhada agora aqui, mano. E ele vai bater fácil. Ele vai bater fácil, rapaz. Isso é fato. Na verdade, não é o Spencer, não. É o argentino Daniel Onega. Foi em 1970, quando atuava pelo River Plate. É o recordista em gols em uma única edição de Libertadores. Tendo marcado 17 gols na edição de 1966. Edição essa que foi vencida pelo Penharol em cima do próprio River Plate. E, mano, se a gente meteu 5x0 no segundo melhor time do nosso grupo, imagina o que a gente vai fazer com o Sport Crystal e Everton. Aqui é sacanagem, mano. Dá pra bater 17 gols com o Vitor Roque já na fase do grupo. O maluco é brabo. 6 jogos, 12 gols, 4 assistências. Esse daqui é... Nem Messi conseguiu, gente. Nem Messi conseguiu. E ele vai por mais, porque agora é Vasco na Copa do Brasil. Vou ter que botar o Luiz Guilherme, né? Ele tá com a setinha pra baixo, mas não quero nem saber, irmão. Ele vai jogar e vai imitar. Infelizmente, ele vai botar o Pedro Raul, que é o vice-artilheiro da Copa do Brasil, pra chorar. Nego! 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 Dá pra ter botado a zaga titular, né? Mas tá tranquilo. Olha o Vitor Roque, vai chutar! Aí tu quer demais, né? Calma, Barros! Vai chutar! Não dê espaço, Maílson! Temos goleiro, senhores. Temos goleiro. Andrei, Andrei vacilou, mano. Não vai se mole. Boa, Everton. Ah, que falta foi essa? Mamei. Tá bom, não? Tá bom, não. Aplicou, hein? Eu tava de trás, né? Como é que vai estar impedido ali, seu idiota? Subiu sozinho, mano. Foi o Sabino? Não, acho que foi o... Deu o Thiago Barbosa. Não, o Córdoba. Foi o Córdoba. Córdoba, às vezes, sente a falta do... Do Sabino, né? Jogo duro. Jogo duríssimo. O Léo Pelé é muito chato. Mas ele responde rápido. Ele responde rápido! Tá em choque, Cadela? Tá em choque. Sente o bafo do Vitor Roque, moleque! Que cruzamento, moleque! O Everton, ó. E olha a inteligência do Vitor Roque. Ele antecipa o Léo Pelé. Deixar espaço, ele vai cruzar. Vai deixar espaço, ele vai cruzar. Ele vai achar. De novo, ó. Cabeçou pra... Ah, maldício! Nossa, mais um cruzamento? Toca, vai! Hum... O jogo tendeu no Vitor Roque, mas era no Bruno. Bom, toma! Eu não tenho precisão no cruzamento, no escanteio. Tipo, eu sei onde eu vou botar. Mas eu não sei quem tá ali. Eu não consigo enxergar direito. E sempre vai no Vitor Roque. Aí, aí, a galera... Tá forçando o bolo no Vitor Roque. Não tô forçando. É que ele é muito bom. Ele é muito inteligente, mano. Isso aí. Tem que botar o Pedro Raon no lugar dele, pô. É o Vapo no Pedro Raon, moleque. Olha que jogo imundo, cara. Eu tentando trocar por Bruno Rodrigues, aí não deixa. Que isso, pô. Que isso, Bruno? Ah, tu quer esculachar o Vasco. Ele antecipa muito bem essas jogadas aéreas. Repara que o Léo Pelé não espera que ele vai antecipar. Ele vem de trás, ó. Olha o Pelé perdido. Ah, ele sai das áreas. E dá falta, né? Olha a falta, idiota, que esse árbitro marcou, cara. Vai contra-ataque, papai. Aí, caiu. Aí, caiu. Caiu no contra do Vigaro. Maurício. Tá cansado, né? Aí, vai quebrar, André. Não quebra o meu menino. Não quebra o meu menino. Não adianta quebrar. Ele, uma hora, vai te pegar. E te pegou. Mas, dois gols do moleque. É dois a um. Aquela vitória de virada. E o Bahia meteu três a um. Tá pintando o Bravi, rapaziada. Tá pintando o Bravi. Coisa linda, cara. Era tudo que eu queria. Temos que fazer a nossa parte lá, né? Mas, antes de pensar em Bahia, a gente tem que fazer a nossa parte contra o Vasco. Depois de Libertadores, aí sim, final da Copa do Brasil. Normalmente contra o Bahia. Mas, ó. No meio desses jogos, tem jogo da Libertadores. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei se eu vou arriscar o Vitor Roque nesses dois jogos. Apesar de que eu quero bater o recorde. Mas é meio arriscado, né? Meio arriscado. Porém, se eu não usar o Vitor Roque nesses dois jogos, talvez eu não consiga bater o recorde. Me falo o que vocês querem aqui embaixo nos comentários. Até a próxima.